Hoje nós iremos então falar sobre esse perfume que eu tenho aqui em decante, tá? Vamos ver se foca aqui. É o décima da JA Essence de Lavi, que é um contratipo então de um perfume caríssimo, que é chamado de Aquadétima, tá? É um perfume cítrico que traz essa sensação de você estar numa coça italiana, sentindo toda essa energia, todas essas sensações olfativas que uma pessoa tem ao estar num ambiente assim praiano, tá? E que eu vejo que tem uma construção muito boa, olfativa, com ingredientes de extrema qualidade e que vai te trazer uma sensação bem diferente do que todos os perfumes nacionais cítricos, tá? Ele é bem diferente mesmo, tá? E super agradável. Pra mim, eu gosto bastante, sinto um cheiro bem diferente, exclusivo, tá? Eu passei algum tempo ele aqui, ó... Gente, que coisa maravilhosa! Uma explosão cítrica. E com um leve amargorzinho no fundo, então você vai se sentindo esse cítrico com... Parecendo uma folha amarga, verde, amarga, marrom, que possivelmente é o Petit Gram, tá? Dando esse cheirinho. Eu vou bater aqui no outro lado da mão pra se sentir. Uma abertura, gente, deliciosa. Não é, apesar de ser cítrico, não é uma abertura muito potente, agressiva, não. Pro contrário, ela vai te encantando muito. Gente, é fantástico. Isso aqui só você sentindo pra entender, tá? Eu trouxe aqui um decante, que é até da Gui do Decante, que eu sempre compro de lá. E recomendo demais essa empresa. São pessoas muito sérias e que sempre me entregaram todos com altíssima qualidade, tá? Todos os perfumes vão vir com esse frasquinho recravado, tá? Que mantém muito bem esse perfume acomodado, sem alguma perda de qualidade, tá bom? Gente, que coisa maravilhosa. Muito bom. Vamos olhar aqui o que a já Essence de Lavi traz. Como notas de abertura aí. Limão, que é um limão mais verde, né? Talvez o tai chi. E a mandarina, então essa mexerica, né? E a flor de hortelã, que dá esse aspecto energético pra essa fragrância. Depois já vem o neroli e o petgram, onde vai dar esse aspecto mais verde, a fragrância. Então você sente que é uma fragrância cítrica com um aspecto verde, um verde bem vibrante e com leve amargorzinho, que é o que dá todo charme, né? Essa fragrância. O Edione também, na sua base, ou no seu corpo e na base, madeiras brancas e vetiver. Que ainda não tá tão presente assim. Eu sinto uma notinha floral que mistura com esse frutado, né? Que ele tem de frutas cítricas com essa hortelã e essa parte verde do petgram e do neroli. Me parece que tem algo branco, né? Ou uma madeira branca, ou uma flor branca. Tem um aspecto de algo branco aqui nessa fragrância. Então você sente muito isso. Esse cítrico com esses verdes e com algo meio branco por trás. Ou melhor, envolvendo a fragrância, abraçando, arredondando essa fragrância. Esse aspecto branco. Então você se sente como se fosse uma pessoa muito limpa, muito radiante, muito energizante. É algo muito bom de se sentir. Eu acredito que é uma fragrância que vale a pena. Ou você comprar o decante para você experimentar. Se você nunca experimentou uma fragrância desse tipo, cítrica italiana, às vezes você pode até achar um pouco estranho. Se você nunca teve um contato com esse tipo de fragrância. Mas, para quem gosta de fragrâncias desse estilo, é algo perfeito e que vale muito a pena. Tá bom? Pessoal, ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo. Compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal. E clique no sininho para receber as notificações assim que o novo vídeo sair. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.